Olá, infantil 3! Vamos lá dar início, meus amores, à aula de Natura e Sociedade. Hoje nós vamos falar de um assunto muito diferente. Nós vamos falar sobre as plantas, certo? Você sabia também que as plantas são seres vivos? Isso, elas nascem, crescem, reproduzem e morrem também. Vamos lá falar um pouco sobre as plantas. Lembrando que eu vou deixar um link para vocês, tá certo? Explicando mais um pouquinho sobre as partes das plantas. Isso, nós seres humanos, nós temos o nosso corpo dividido em cabeça, tronco e membros. As plantas também têm, as plantas também têm o corpo dividido, mas não é em cabeça, tronco e membros. E sim, vamos lá, elas são divididas em, vou começar pela folha, pela flor, pelos frutos, pelo caule e pela raiz, tá bom? Essas são as partes da planta. Você sabia que ela é dividida nessas partes? Isso, vamos lá. Vou fazer o seguinte com você. Vamos lá, abrir o livro na página 144, 143, 144. Na página 143 está assim. As plantas são seres vivos e necessitam de cuidado. Elas precisam de água, luz do sol e ar para sobreviver. Que tal você pintar essa linda árvore que está aqui, tá bom? Será que para a árvore ela ficar grande desse jeito, ela precisa de um sol? Precisa! Ela precisa de muita água? Também, certo? A água e o sol são os alimentos da planta, tá bom? Vamos deixar ela bem colorida. Aqui nós temos uma música assim. E agora, minha gente, vamos logo conhecer muitas árvores com seus frutos. Vai ser fácil, você vai ver. Pé de manga, mangueira. Pé de laranja, laranjeira. Pé de maçã, macieira. De jabuticaba, jabuticabeira. Pé de amora, amoreira. Pé de pera, é pereira. Pé de mamão, é o mamoeiro. Vai ser fácil, você vai ver. Viu a canção? Nós temos várias as frutas que a gente come, na verdade. Elas vêm dos pés. Você ouviu aqui os pés de árvore que nós temos? Nós temos o pé de manga, o de laranja, o de maçã, o de jabuticaba. Eu vou solicitar que vocês peçam adultos que procurem para você O pé de jabuticaba, ele é o mais interessante, tá bom? Você vai ficar assim, bem impressionado de como é que nasce a jabuticaba. O pé de amora, o pé de pera e o pé de mamão. E aí, você tem algum desses pés na sua casa? Lá na minha casa eu tenho o de acerola, que não está aqui. Também tenho o de mamão. E você, tem algum pézinho desse? Se você não tem, eu creio que você tem algo conhecido Que tem algum pézinho de planta na casa, ou na frente, ou próximo, tá certo? Deixe o seu pé de árvore bem bonito. E lá na 144 está assim. As plantas estão divididas em partes. Observe a imagem abaixo. Aqui nessa imagem, está reforçando o que o Tijá que mostrou para vocês, né? Que as plantas são divididas em partes. Em folha, frutos, flores, caule e raiz. Prontinho? Observaram? Isso, meus amorecos. Essa foi a atividade de hoje, onde a gente começou Assim, dando um pontapé inicial sobre as plantas Que também são seres vivos Se alimentam, precisam de alimento Que é a água e também a adubo, tá bom? E do sol E precisam se bem cuidados Para ficar bem, para dar bons frutos, tá bom? Cheiro, meus amores Boa pintura de árvore E eu queria saber Você tem um pézinho de planta na sua casa? Um pézinho com frutas? Se não Você conhece algum? Pela nossa cidade Nós vemos muito, sabe qual? Pé de caju e pé de manga Você já viu um pé de caju e um pé de manga? Se sim Que bom Se não Quando você estiver passeando pela cidade Você observa Como será que é o pé de manga? E o pé de caju? Essa é a atividade, meus pequenos Cheiro para vocês Tchau